Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma aventura. Galera, dessa vez eu trago pra você Insanity Clicker. O objetivo desse jogo é muito fácil, é só você clicar pra matar os monstros. Clica, 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 clica e mata. Pronto, basicamente isso galera. E é o seguinte, pelo que eu tô vendo, existem vários tipos de monstros aqui. O jogo, ele é grátis na Steam, cara. Então, o link tá aqui embaixo, eu botei pra vocês baixarem pra jogar. É muito simples, é só entrar na Steam e baixar. E é de graça o jogo, por que não jogar? E olha só, cara, pelo que eu tô vendo, a gente tem que matar esses monstros clicando nele. Clica, clica, clica. Olha esse aqui, haha, é o Edward. Parece o Edward do Crepúsculo. Eu vou ter um imenso prazer em te matar, meu camarada. Duke Elias. Beleza, a gente vai matando e vai ganhando dente. A gente pega o dente, mais um dente. Com esse dente a gente consegue dar upgrades na nossa arma. Vamos dar um upgrade bat. Ok, dê upgrade. Beleza, olha esse aqui, cara. Parece um monstro só de pano. Um tentáculo na barriga. Que bizarro. Matou. E isso aqui? Uma espada muito louca de Final Fantasy. Tá voando. Parece uma mulher fantasiada. Esse aqui é um policial. Parece mais um zumbi do que qualquer outra coisa, né? Mas tudo bem. Zed. Morre. Ah, esse é o monstro. E isso aqui é um bizarro. Morre. Demônio. Tamo descobrindo o jogo junto, tá, galera? E tamo vendo aqui. Temos aqui Minions, Achievement, Status e Illness. Não tá aparecendo Illness agora. Eu tive que jogar um pouco no começo, cara, pra poder liberar as configurações. Quando você entra no jogo e não tem a configuração de som, de vídeo, de expandir, de fullscreen, você tem que ficar jogando, clicando, que nem louco. Tudo bem. Ah, esse aqui é um sapão. Morre. Uou. É. Isso aqui... Obrigado, Dante. É. Isso aqui parece uma mulher, né? Mas não é uma monstra, sim. Mas morre. Ah, esse é irado. Eu não sei se deve ter alguma história por detrás desses monstros. Eu desconheço. Hanokar. Morre. Irinesa. Ok. Quatro. Agora vamos dar uma opada e vamos pegar essa cobra aqui. O que essa cobra faz? Eu não faço ideia. Essa gordinha. Eu já peguei essa gordinha aqui, hein, no jogo. Essa aqui eu nunca vi, não. Toma. Ok. Bizarro. É, eles botam umas mulheres com zercotes, assim, sabe? Uma parada bem... Pra quê, tá ligado? Tipo... É monstro, mas é uma mulher que parece monstro. Mas não é fantasiada. Não é de verdade. Ah, esse aqui tá atrapalhando o cara. Faceless and Daddy. Uau. Ok. Vamos upar... Uau. Esse é bizarro. Esse é bizarro. Caraca, que loucura. É muito bem desenhado, esses monstros. Vamos pegar mais dente. Volto mais oito aqui pra te upar. Sapão, já pegamos. Uau. Que bizarro. Boa. Esse aqui... É uma serpente. Sei lá. Esse aqui já pegamos. Dá voice. Eles se repetem. Ah, esse não parece tão malvado assim, né? Beleza. Mais um dente pra coleção. Pegar um dente. Agora, conseguimos upar pro cobra. Upei pra cobra. A gente pegou levels mais altos. É isso que aconteceu? Level dois. Papai Noel, morre! Papai Noel, palhaço. O que é isso aqui? Bicho louco. Uau, cara. Olha isso. Que loucura. Ah, começa a cair mais dente. Tem que pegar os dentes aqui, que nem louco. Vamos clicando. Vamos clicando. Isso não parece um monstro. Parece uma... Uma tribal. Ah, tem que clicar muito rápido. Acabou no tempo, é isso? Tem que clicar muito rápido. É assim? Tipo, muito louco? É assim? Tá aumentando o tempo? Floor unlocked. Ah, meu Deus. Estou indo rápido. Ah, uma criança, não! Não me matou. Olha, caraca. Esse aqui é o demônio. Morre. Esses irmãozinhos aqui, muito louco. Eu tenho que ficar ligado aqui no dente. Está acabando o tempo. O que acontece se eu passar o tempo? Deixa eu passar o tempo. Esse aqui é o demônio. Olha a mulher. Passou o tempo, car dente. Mas não acontece nada. Ah, tá. Vai mudando. Ok. Vamos dar uma opada no nosso... Nosso bet. O que acontece se eu acontecer isso? Não sei. Level três. Estamos um ponto de nível. Parece que vai melhorando. Vai ficando mais difícil de matar eles. Level cinco. Vamos ficando que nem louco. Uau, cara. Está muito insano. Agora cheio de sangue na minha tela. Mr. Neven. Isso aqui é uma mulher com tigre. Isso não é um monstro. Tudo bem. Que bizarro. Floor unlocked. Ah, eu vou subindo de andar. Isso. Eu vou upando de nível. Ok. Ok. Estou no nível quatro agora. Caraca, cara. Que loucura esse jogo. Deixa eu ver se tem como pegar alguma coisa. Status. Kills. 97 monstros matados. Maravilha. E aparência. Dá para mudar alguma coisa a aparência? Não. Não dá. Volta. Dentinho. Você coleciona dente para tua anestesia. Ah, então sou dentista. Ok. Ganhei 100 monstros. Matei 100 monstros. Estou nível cinco. Caramba. Fica mais difícil matar ele agora, cara. Tem que ficar clicando que nem louco. 25 segundos. Ai, meu Deus. Ele não morre. Ai, meu dedo. Esse é o boss. É o chefão. Mata aí, chefão. 10 segundos. Vamos na linha. Você consegue. Meu dedo. Matei. Isso. Não morreu. Tem mais. Como assim, cara? Não acredito. Dois dedos. Deu erro no jogo. Cara, que loucura é essa? O que que aconteceu? Eu dei... Hã? Eu dei... Eu buguei o jogo. Eu buguei o jogo. Voltou, voltou, voltou. Voltou. Buguei o jogo, mas voltou. Vamos lá. Força é isso. Oh, caraca. O bicho está maior agora. Ah, meu Deus. Eles estão mais fortes. Está mais difícil matar. Clica, 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 clica. Cloudward. Vai. Vai, vai, vai. Cacete. Essa aqui é uma noiva. Bredzilla. Ok. Estou com bastante dente para upar alguma coisa? Não. Uau. Essa aqui é uma... Ela morde. Não chega perto. Essa aqui... Está querendo pousar nua. Novoley Boy. Mil vezes de clicados. Maravilha. Vamos para o próximo nível. Seis. Cerberator. Morre Cerberator. Liberar a próxima arma. Liberando o Scope agora. Liberar o Scope agora. Scorpion. O que eu liberei aqui do Scorpion? Agora eu consigo bater com mais força? É isso? Uau. Que isso? Isso não é uma mulher. Isso não é um monstro. Isso é uma mulher. Tem monstro e mulher juntas. Eles estão misturando muita coisa aqui, cara. Está meio estranho isso aqui. Não é bem um jogo de monstros. Isso é que você quer entender. Como um monstro. Depende. Eu não sei. Mas aqui é bem desenhado. Aqui é o Michael Jackson. É o Michael Jackson cantando. Cara, matar a cara na cadeira de roda é brincadeira, velho. Tudo bem. O jogo está me forçando. Tem que ser rápido. Não posso pensar agora. Clica. Clica até você não poder mais, cara. Tem que chegar no chefão. O objetivo é esse. Pegar o chefão de cada nível. Uau. Esse aqui é grande. Uma criança. Não. Michael Jackson. Vamos passar a cobra aqui. Eu não sei o que é que faz. Vou pôr na cobra. Vou pôr o bate. Tô pôr no bate muitas vezes. Não sei o que é louco. Cara, eu estou batendo muito mais rápido agora. Muito mais potente. Que delícia. Estou batendo muito melhor agora. Ah, que delícia, cara. Pega esses dentes todos. Sai muito dente agora. Meu Deus, que loucura. É muito dente. Eu sou o tiradentes. Eu queria tiradentes. Não sei o que eu estou fazendo. Só clica. Clica e não pergunta. Trabalha e não pensa. Trabalha e não pensa. Só isso que você vai fazer. Abriu uma maleta aqui com 54 dentes, cara. Que loucura. Olha esse. Que bizarro. Vamos liberar o Scorpion. 60% a mais de DPS. Vamos pegar ele. Agora sim, cara. Agora está ficando interessante. Estou começando a ganhar mais. Clica e mata. Clica e mata. É isso que a gente tem que fazer na nossa vida agora. Clicar e matar. Clicar e matar. Vai. Vai. Vai, louco. Vai, louco. Vai, louco. Chess. Eu não aguento mais. Ok. Scorpion. Cobra. Bate. Estou upando tudo. Estou ganhando muito ponto. Vamos para o nível 7 agora. Meu Deus. Diabolic Pentagram. Que loucura é essa, cara? Olha, liberei o nível 8. Vamos upando. Vamos supinhando. Olha esse bicho que bonito. É engraçado que eu vou passando de nível. Os bichos vão se repetindo. Mas ao mesmo tempo vão aparecendo outros novos, cara. Olha esse. Vamos. Liberei o nível 10. Caramba, estou upando, cara. Parece que você não acaba. É o chefão. Segundo o chefão. Vem. Cacete. Não vou mais clicar. Clica em segundos. Dois dedos. Dois dedos. Ai, meu Deus do céu. Estou com as duas mãos aqui, galera. Ai, cacete. Clica. Não vai dar. 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 Não. O que aconteceu comigo? Vou ter para o nível 10. Droga. Vai. Para dele. Goku. Me ajuda. Goku. Dica dama. Tinha de agulha. Não aguento mais clicar nessa porra. Não. Não. Eu não sou forte o suficiente. Eu tenho que upar minha força. Tá bom. Desisto. Vou pôr minha força. Vou pôr minha força. Agora eu vou pegar você. Demônio. Vem, chefão. Estou pronto para você agora. Agora eu estou pronto para você. Vem. 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 Eu não consigo. Estou dando 18 danos. Não tenho que dar mais dano nele, cara. Esse boss fire starter. Ele é muito forte para mim. Eu preciso dar uma opada nele. Tá bom. Eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu tenho que upar minhas armas com os outros monstros. Ok. Vamos. Estamos chegando perto dos mil. Mil dentes colecionados, cara. Precisamos de mil. Mata essa mulher. Mata esse monstro. Beleza. Conseguimos chegar na... Sandhu. Ok, cara. Maravilha. Agora a gente bate com as forças. Ok. Vamos lá. Chefão. Venha para mim, chefão. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai, pô. Agora vai. Eu tenho certeza. Eu sou forte. Ah, garoto. Vamos. Vamos. Tem de nit. Vem. Não, não vem não. Eu quero jogar mais. Vai. 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 Mil. Mil. Dez segundos. Vai. Garoto. Vamos. Vamos. Ah, yes. Cacete. Minha mão. Caralho. Au. Ok. Galera, é o seguinte. Uau. Inserberator. Dentes. Vem para mim. Olha esse monstrim que bizarro. Twink, dink, wink. Mudamos para a fase da floresta, cara. Que loucura isso. Tem vários níveis diferentes. Liberei mais um andar. Vamos passando de nível. Vamos para o level 12. Quanto maior o level, maior os dentes. É assim que a gente ganha. Foi o que eu entendi. Uau. Trinta dentes cada vez agora. Agora vamos ganhar. Agora vamos ficar ricos. Beleza, galera. Liberei mais uma arma aqui. Mais um minion. Vamos contratar essa mulher aqui. Ok. Agora eu entendi. Caraca. Eu preciso liberar o level 10 para poder liberar a cobra. Pronto. Agora sim. Agora a gente bate mais. Ah, meu Deus. Mentira que eu não estou usando isso há muito tempo. Ah, agora eu aprendi. Caraca. Aqui tem que clicar nos animais ali para poder usar. Tudo bem. Agora estamos ganhando muito. Nossa, agora que eu vi, cara. Preciso de level. Que level que ele usa? Que level? Level 11. Vamos par ele, então. Vai lá, Edward. Morre, Edward. Agora eu entendi como é que se joga isso, cara. Você tem que upar os níveis de dentes dos bichos para poder conseguir matar eles com mais facilidade. Vamos. Upa, level 12. Preciso de 2.500 dentes agora para liberar o próximo nível do Scorpion. Vem, Scorpion. Esperei mais um andar. Ah, essa aqui é a boss. Ai. Depois eu vou nela. Vou pegar esse Scorpion agora. Vamos lá liberar o Scorpion. Oh, delícia. Agora sim, cara. Estamos batendo muito. Muito. Vamos par o nosso bet. Até o level 25. Para poder liberar um talento dele. Flurry of Blows. Uau. Automaticamente clica 10 vezes por 30 vezes. Que maravilha. Eu não faço nada. Deixa sua mãozinha em cima. Ah, deixa essa mão. Isso. Ah. Consome tua mão, viu, cara. É um exercício bom. Bom, galera. Basicamente isso. O jogo. Você tem que clicar nos bichos para matar ele. Upar seus minions. Que são seus ajudantes. Só descobrir isso depois jogando, cara. Você tem que simplesmente entrar e se virar. Clicando. E ganhando. Tem desnit na mão, cara. Vamos que vamos, meus irmãos. O jogo é gratuito na Steam. Você pode baixar clicando aqui embaixo na descrição do vídeo. E se divirta, cara. É de graça. Por que não? Tenta. Vai que você gosta. Upa. E vê aí qual o teu recorde. Que nível você chegou? Eu cheguei até o nível 15. Parei na boss. Hum. Boss Marcellars. Do level 15. E você? Vai chegar em que nível, cara? Deixa no comentário. E é isso aí, meus irmãos. Deixa o teu joinha. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. Se inscreva no canal, caso esteja gostando. E... Pó de abraço. Pó de abraço. Pó de abraço. Pó de abraço. E... Pó de abraço. E... Pó de abraço. Obrigado.